E essa célula teve uma resposta interessante de Vitor. O que é que Vitor falou? Vitor, que é membro lá do time Atlas, Vitor respondeu Presença de eritroblastos ligados através da ponte intercitoplasmática Mostrando o final da fase de divisão celular, sendo um indicativo forte de displasia Uma vez que, no sangue periférico, não se visualiza célula em processo mitótico Além da presença de um neutrófilo segmentado, raros da criócitos e uma plaqueta gigante Show de bola! Uma resposta muito boa, Vitor! Parabéns! E é isso que a gente consegue realmente ver aqui na imagem O que é que ele falou? O eritroblastos fazendo a ponte intercitoplasmática Você vê aqui que nós temos dois eritroblastos Mas aqui no meio você tem uma ligaçãozinha fina aqui no seu citoplasma Então a gente tem aí um final de processo de mitose muito bem comentado pelo Vitor Realmente a gente tem essa célula aqui bem interessante Aí ele falou também que a gente tem alguns raros da criócitos Sim, a gente tem uma hemácia aqui em forma de gotinha, de coxinha, bem visto A gente também tem aqui a plaqueta, uma plaqueta gigante Percebe que ela está maior do que a hemácia Então realmente a gente tem uma plaqueta gigante E raros da criócitos tem uma plaqueta gigante Muito bem! Aqui em cima tem até uma célula que ela está com a tonalidade um pouquinho mais puxando Pro azulado e a gente poderia chamar sim de polipromasia E também é bem comum de a gente encontrar nesse tipo de patologia que a gente tem aqui Que é uma síndrome mielodisplásica Então esse paciente tem síndrome mielodisplásica E tem algumas alterações que são muito comuns na displasia Olhando esse campo, não é? Exatamente! E pessoal, toda vez que a gente fala de polipromasia A gente está falando desse fino filamento de citoplasma Que está ligando um eritroblasto a outro E como o Vitor pontuou muito bem, como o Thiago falou É um sinal de displasia E além, a gente tem aqui em cima o segmentado, o dentrófilo segmentado E é muito importante que essa informação vá para o lobo Tanto a plaqueta gigante quanto o da criócitos Claro que tem que avaliar o perfil, mas o da criócitos provavelmente vai estar em outros campos A plaqueta gigante também deve estar em outros campos A gente tem que avaliar o perfil Mas aqui a gente tem dois eritroblastos Você vai contar como dois Porém você vai dizer que existe, na observação lá Que existe displasia em eritroblastos Então você vai botar lá, presença de eritroblastos, displasicos É muito importante que essa informação vá para o lobo Porque ajuda ele a entender o que está se passando a nível de sangue periférico Que é uma coisa que o médico não tem como saber Se a gente não disser Então é muito importante que você coloque essa informação no laudo Não deixe de colocar Porque você acaba atrasando o diagnóstico E até diminuindo as chances de o paciente ter uma cura Daquela doença que pode estar ali acometendo ele Beleza?